Do lado de baixo, o barranco está perdendo terreno. Quando chove, a parte de cima encharca e com peso, o risco de desabamento cresce. Já chegou no nível máximo. A Defesa Civil faz o mapeamento dessas áreas, setorização, e classifica esses riscos de 1 a 4. Sendo 1 mais leve e 4 muito alto. Aqui é um risco 4. Muita gente joga lixo no pé do barranco que fica na rua 9G na Vila Bandeirantes, em Goiânia. A cada vez que as máquinas vêm fazer a limpeza, retiram também uma parte da terra, o que deixa a estrutura ainda mais frágil. Dona Francisca e a família são os moradores mais afetados. Minha mãe é 88 anos, meu pai é 84, é cadeirante. Eu fico muito apreensiva, com muito medo. Abro a porta, saio, olho, para ver se caiu alguma coisa. A Defesa Civil está sempre acompanhando a família e outras vizinhas. Hoje, por causa da previsão de chuva, foi mais um dia de orientação. No sábado ainda nós temos muita negrosidade na atmosfera, que combinado com o calor, gera-se ainda áreas de estabilidade. Então teremos chuvas localmente fortes em algumas localidades, em alguns municípios. Já para domingo, o tempo fica um pouco mais estável. O pai da dona Francisca foi o primeiro a se mudar para o local. A família mora aqui no local há 47 anos e a cada ano a situação se complica ainda mais. Um exemplo a gente tem aqui, seu José, que é o primeiro morador aqui do local. Ele tem quase 85 anos e quando chove, pela dificuldade que ele tem de andar, ele fica com muito medo. O senhor já pensou se começa a ceder esse barranco? Não tem como o senhor sair daqui, né? Eu não tenho nem como sair, né? Porque eu não posso correr. A Defesa Civil já enviou diversos relatórios para a Secretaria de Infraestrutura de Goiânia. Mas nada da construção de um muro de arrimo, que é uma estrutura com pedras e tela para estabilizar o terreno da casa. Seria a solução. Os relatórios são repassados. Já foram feitos alguns levantamentos aqui, tanto por parte da CEINFRA, quanto por parte da AMA, por se tratar também de uma parte ambiental e a gente espera agora, nesses próximos períodos de seca, que sejam realizadas essas obras aqui para mitigar esses riscos. Bom, de acordo com a Defesa Civil, essa parte aqui é a que deve ceder primeiro, porque a cada chuva, mais terra do barranco está rolando ladeira abaixo. E aí as rachaduras, elas só vão aumentando. Para tentar evitar que a água entre aqui por baixo do cimento, o pessoal está colocando plástico, sacolinhas. Mas aqui já dá para observar que está bastante fundo. Ou seja, mostra que a água realmente está encharcando esse terreno a cada vez que chove. E o risco com isso só aumenta a possibilidade desse desabamento acontecer. A gente verificou que não existe no local drenagem implantada que seja suficiente para poder suportar essas questões lá. Para casos como esse, demanda também de uma ação a nível de estudo e projeto. O que já foi feito esta semana para o nosso setor específico. A dona Francisca e outros vizinhos não têm para onde ir e também não querem uma casa num bairro distante. Ela diz que resta contar com a proteção divina e esperar a obra de contenção. Eu espero que a prefeitura faça alguma coisa aqui. Que eu acho que não fica caro para ele fazer não. Eu não tenho condições de fazer.